Esse tipo de pista aqui, a gente tem que ter uma certa estratégia, né? É uma pista pequena, não tem reta. Pra que qualquer um carro que chega próximo dos 300, 290, se essa pista aqui... Se esse carro conseguir chegar a 250, será? Eu acho que não. Vamos lá. Vamos rezar pra sair vivo dessa aqui. Aceleração. Ó, tem outro aqui do meu lado, ó. Aquele ali é o 99. Ou é o 99 ou 2005. Tá com cara de 2005. Bora, gente, bora, gente, bora, 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 bora. Pessoal anda igual bêbado, não sabe pra onde vai, sabe? Ó, ó lá. Ó lá. Meu irmão. Aquilo ali é... Esse cara quer ganhar a corrida na primeira curva. Bandeira vermelha, pô. Ó o outro aqui. Não freou, não. Parou o carro. Ele para o carro e depois ele quer atropelar a gente, né? Ele para o carro na curva e depois quer atropelar. Tem outro ali, ó. Tem outro ali, ó. Olha isso aí, meu amigo. Tô louco. Na cara dura. Ah, quando o cara não usa... É, realmente. No Fosa Motorsport, quando o cara não usa o ABS, não para o carro. O carro não para. Assim, para, para, né? Mas comparado com... Ah, esse cara aí, velho. Comparado com o freio ABS desligado, né? Meu Deus. Não me atrapalha não, viu, filho? Não vai rodar nós dois. Rapaz, só tem... Lotus, né? E aquele novo Lotus elétrico? Podia ter no Horizon. Achei ele bonito pra caramba. Botou de lado. Esse aqui tá com a contração ligada, hein? Esse aí tá com o controlão ligado. Fazer a manobra daquela ali sem rodar. Ah, perdi a tangência. O cara já tá no overdrive, já. Uh! Caraca! Quase! Quase que eu rodo. Queria fazer uma volta limpa agora. Vamos largar em primeiro. Mas eu acho que ninguém conseguiu fazer uma volta limpa aqui. Tá todo mundo pegando o vácuo. Esse carro aqui tem que fazer short shift o tempo inteiro, né? Porque ele tem muita aceleração. Pra quem não sabe, o short shift é tipo assim. Eu jogo uma segunda marcha aqui, ó. E na saída eu jogo a terceira. Porque o carro tem muita aceleração. De terceiro o carro, o carro já tem. Ih, o cara rodou. Ei! Parece que tá rolando porradaria lá atrás. O bacana do motor esporte é que retardatário fica fantasma. Essa foi uma reclamação que... Eu gosto do Forza Motor Esporte por causa disso. O pessoal escuta a comunidade, né? Aí o pessoal reclamava muito, né? Todo mundo reclamava, né? Fórmula 1 tá assim. Por exemplo, o cara tá lá em décimo terceiro. O que que ele faz? Ele vira retardatário e começa a esperar os caras pra bater e jogar pra fora. Aí tirou isso. Aí você... Por exemplo, aqui no Forza Motor Esporte é retardatário e fica fantasma. Agora quando você faz um campeonato com seus amigos, tal... Aí você pode colocar uma sala com colisão pra retardatário também. Minha volta tá limpa, né? Porque ninguém pegou meu vaca, eu não saí pra fora da pista. Então eu vou conseguir largar em primeiro lugar na próxima corrida. Segunda. Toda hora eu perco a frenagem aqui. Short shifting. Fazer essa curva aqui de segunda marcha eu rodo o carro. Aqui também jogar a quarta. Show de bola. Alex instala aí o Motor Esporte pra nós correr. E melhor volta foi a minha. Vou largar na frente. Essa pista aqui também é de aceleração. Eu vou continuar com esse carro aqui. Sem controle de tração. Vou largar em primeiro porque eu fiz a melhor volta, né? Então é... Torcer pra não tomar porrada no final da curva. Pista pequena. Dois quilômetros cada volta. Ai, ai. Vamos lá. Vamos ver aqui a primeira curva. Ó, o Lucas tá aqui do lado. Pós-caimã ali. Bora. Ó, o outro ali já meteu o segundo lugar. Ai, perdi a frenagem. Ô, carro ruim de freio, mano. Essa pista aqui os caras cortam mesmo. Vamos lá, vamos lá. Arisco, arisco. Vou tentar manter esse um segundo e meio de vantagem. Dois segundos. Lucas, você tá em quarto. É esse carro que você pegou e é bom de manobra, mas tem que ter estratégia na hora de escolher o carro. A pista aqui é aceleração pura. Acho que não... Deixa eu ver. Acho que não vai dar nem 200 de final nessa pista aqui. Ai, ai, cara. Ah, 200 não dá, né? Eu tô vendo ali que bateu 180 aqui. Engraçado, esse carro no Horizon não andou bem. Nossa, foi tenso, viu, cara. Ai, a live do DK foi muito engraçada. O DK é muito engraçado. Ai, cara, o pessoal ficou meio que com nojinho. Com nojo dele, né? O cara dá uma cusparada no copo, no meio da live, cara. Nossa, que loucura, mano. Mil espectadores assistindo o cara. Ele tá lá, de repente ele dá uma tosse lá, não sei o quê. Aí ele faz um gargarejo e cospe no copo e continua conversando como se nada estivesse acontecendo. O Gran Turismo, até os jogadores profissionais, eles admitem que o Forza Motorsport é melhor e tal. E todo mundo lá escrevendo, nossa, que nojo, que nojo. O cara é rústico, né? Nossa, eu saí do canal lá na hora, eu falei, putz, não dou conta não. Ai, gente, é loucura. Quem tinha pedido pra entrar na sala aí? É o Emerson, né? Porém, eu te chamo aí. Eu já virei volta limpa aqui e largar na frente, né? Agora é só tentar manter o Lucas, já tá em segundo. Ah, boa, Lucas. Alex em terceiro. Ué, Alex, você não tinha desinstalado o jogo? Rapaz, você tá me barulhando, né? Meu amigo. Agora, beleza, eu até voltei lá no canal dele e falei, pô, o cara é engraçado, né? Vou ficar lá vendo lá as doideiras dele. Aí, de repente, ele chama a nós lá pro... Mas, Rony, você não ficou bravo, não, Rony? Na hora que ele falou que o sorteio dele ia ser só pra sub. Pô, cara, eu fiquei... Nossa, mano. Eu fiz o seguir. Eu falei, mano, não vou fazer live agora, não. Eu tava doido pra fazer live. Quatro horas da tarde, de boa. Nossa, eu quero fazer uma live. Ah, não vou fazer, não. Vai que eu ganho esse bagulho do DK aí. Eu lembrei do negócio lá da bicicleta. Ah, você não ficou? Não, mas quem tem dinheiro é outro nível, né? Um sorteio de mil reais em gift card. Ah, não vou ficar, não. Sorteio, não. Eu fiquei, né, velho? Mil reais de... Pô. Aí o cara no final, fiquei uma hora lá vendo aquele jogo paia de Playstation. No final, cara, vou sortear só pra... Só pra sub. E aqui tem muito Zé sorteio. Nossa, eu fiquei bravo. Caraca, velho. Fui lá no canal dele lá e falei, pô, velho, tu é um fanfarrão, hein, velho? Caraca. Eu sou inscrito seu há anos. Cinco minutos. Cinco, não. Dez minutos, né? Porque pra ser inscrito na Twitch, você só pode comentar depois de dez minutos. Ué, mas o cara fala, ah, não precisa ser sub pra participar do evento. Aí depois, ah, tem que ser sub. Pô. Ai, filho, e aí? Ah, pô, quebrou as regras, uai. Achou que era o quê? Todo mundo ia lá, bonitinho, lá. Não ia ter nem um... Nem os... Os sí do Zói Game não ia aparecer lá no canal dele. Ah, tá. Porra. Os caras apareceu lá e começou... Zoar, né? O pessoal começou a escrever lá, é... Sorteio, sorteio. Aí ele, gente, o negócio é o seguinte. Eu vou banir até o sub que escrever sorteio nessa porra. Eu chorei de riva. Esse cara é muito... É muito xandão da Deep Web, esse cara. É o super xandão da Deep Web. Rústico. Gamer raiz. Sem papas na língua. Aí, beleza. Aí os cara... Olha, os moleque, os figo Zói já começou... Parece que tem um bicho no brioco. Aí começou a escrever... Gifit Card. Gifit Card. Fala, Arikato. Beleza? Gifit Card. Aí eu vi a cara do... Como é que é o nome dele, gente? Do DK. Eu vi o DK e já tava com a cara vermelha já, de raiva. Fala, cala a boca, gente. Ele quer saber de uma? Agora só quem é sub. Pô, velho, não acredito. Eu fiquei aqui uma hora. Não fiz live. Pra esse arrombado falar um trem desse. Não, eu fiquei brabo. Mas é isso aí, né? É que eu não tenho sorte pra esses trens. Eu não sei por que que eu insisto, sabe? Eu fico me inscrevendo naqueles trens lá da Chip Art pra ganhar um PC Game. Nunca ganhou. Fiquei uma hora. Eu não ganhei nada. Eu não ganhei nada.